Ronaldo Canhado é reeleito governador de Goiás no primeiro turno com 51,81% dos votos válidos. E eleitor é preso aqui em Goiânia depois de quebrar uma urna eletrônica a pauladas durante uma votação. E doses de vacina contra a Covid foram perdidas por causa da baixa procura pela imunização aqui em Goiás. E hoje no esporte você vai ver como foram os jogos dos times goianos neste fim de semana. Ela está de volta, Eide Guimarães. Fim de semana agidadíssimo, viu? Olha só, o Dragão finalmente voltou a vencer, né? Reencontrou o caminho da vitória depois de sete jogos sem triunfo. Bateu o Havaí, ganhou fôlego na Série A. Já o Verdão perdeu para o Fortaleza em casa e o Vila Nova ficou no empate com o Operário. Daqui a pouquinho eu chego na área com todos os detalhes das partidas. Seja bem-vinda. Gente, hoje é dia 3 de outubro, segunda-feira. Boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Bando Cidade, que hoje vai falar tudo sobre eleições, claro. Mas tem muitas outras informações. Não é isso, Carol? Boa tarde. É isso mesmo, Jordeval. Uma ótima tarde para você. Uma boa segunda-feira. Ótima semana para todo mundo. Semana do meu aniversário, hein? Coisa boa. Olha, parabéns. Que bom. Adiantado. E olha só, gente, fique aqui no nosso Bando Cidade. Seguiremos juntos até meio-dia e cinquenta com as principais notícias aqui de Goiânia e, claro, de todo o estado. E o resultado das eleições. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre quinhentas vagas de emprego. Teve confronto entre o pessoal que roubou carro com a polícia militar. Tem muitas outras informações e, é claro, eleições. É isso mesmo.